Terceira parte de hoje, normalização, certo? O que que vem a ser normalização? É a transformação... Alguém sabe o que é normalização? Bom... Essa história de normalização começou a surgir quando as pessoas começaram a perguntar o seguinte. Dado que eu fiz um esquema, fui lá, peguei a tabela e fiz um esquema, maravilha. Como é que eu analiso a qualidade desse esquema? Como é que eu sei se esse é um esquema do efeito, um esquema bom, blá blá blá. Tem várias formas de fazer isso, certo? Mas, uma delas, que é o que a gente vai estudar agora, eu quero que vocês tentem inferir a partir dessa tabela. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu tenho isso numa planilha. Excel. Excel, tá? Ou OpenOffice Calc. Certo? Tudo bem? Tem isso aí. Viu a tabela? Eu disse, se eu sou um cara esperto, eu vou exportar isso para um banco de dados relacional e vou transformar isso numa tabela. Tudo bem? Fui lá. Dei um export. As, blá 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 blá. E ele foi lá e pinga. Sei lá. Dá para conectar o Excel no MySQL? Deve dar. É o convívio. Você consegue, sei lá, exportar para uma Separated Value, que é CSV, e importar no MySQL. Então, eu sou um cara esperto. Eu fiz isso. E eu criei essa tabela. Bom, vamos olhar bem essa tabela. Na primeira coluna, certo? Eu tenho o identificador de um certo membro de uma equipe que faz tarefas em projetos. Tudo bem? Então, eu tenho Melissa. Então, na segunda coluna, eu tenho o nome. Então, eu tenho Melissa, Drubal, Doriano e Kinkas. Tudo bem? E aí, eu tenho o identificador deles. E eu tenho o papel deles. Então, Melissa é gerente. A Drubal é analista, Doriano é programador e Kinkas é programador. Certo? Bom. Aí, tudo bem. Só que, cada uma dessas pessoas pode desempenhar coisas em projetos. Tá? Mas, como tem mais de um projeto acontecendo em paralelo nessa organização, eu posso estar alocado a mais de um projeto. Tá? Por exemplo, Melissa. Melissa está no projeto de planejamento e orçamento. Não é? E no projeto do sistema. Tudo bem? E aí... Não, perdão, perdão. Eles podem estar alocados a mais de uma tarefa. Não é mais de um projeto. É mais de uma tarefa. Certo? Aí, quando o cara está alocado a mais de uma tarefa, eu tenho o ID da tarefa. Certo? Que aí, por exemplo, 1700. É o ID de uma tarefa. Aí, eu tenho a descrição da tarefa. Certo? E aí, eu tenho que data aquela tarefa começou. Certo? E eu tenho para aquela pessoa, e não a tarefa geral, para aquela pessoa, quantas horas estão alocadas naquela tarefa. Certo? Então, Melissa está fazendo a tarefa para planejamento e orçamento, que é a tarefa 1700, que começou em 15 de janeiro de 2012, né? E, para ela, especificamente para Melissa, são alocadas 80 horas para essa tarefa. Tudo bem? E a gente está vendo os outros aí. E, vocês estão vendo que, para a mesma, toda a tarefa começa sempre, a data de início, ela é relacionada à tarefa. Certo? Então, a tarefa começa num certo dia. Certo? Vocês estão vendo o quê? Implementação de componentes. É no dia 15 do 4 para todo mundo. Detalhamento de modelos. É no dia 30 do 3 para todo mundo. Ok? E, só, o número de horas muda. Por exemplo. Melissa vai gastar 80, ou, 120 horas no projeto do sistema. Já a Asdrubal vai gastar 180 horas no projeto do sistema. Tudo bem? Então, depende da pessoa que está executando a tarefa, eu aloco o número de horas. E isso vai virar uma grande tabela relacional. Qual é o problema? Tem algum problema? Tá, beleza. Tá, perfeito. Posso continuar. Quer dizer, eu poderia fatiar ele. Deixa eu ver aqui. Eu podia fatiar assim. Desculpa. Para transformar numa tabela relacional, eu teria que fatiar assim. Não se encaixa no modelo relacional. Vamos ver quais são as premissas. Cada tupla é diferente da outra, ou eu tenho repetição de tupla? Cada tupla é diferente da outra, certo? Tem alguma daquelas regras do modelo relacional lá que ele não segue? A chave primária? É, eu teria que ter uma chave primária que englobasse, sei lá. Podia ser de membro e de tarefa, por exemplo. Pode ser primária. Eu acho que não tem tupla aqui, repete os dois. Tem? Sim, a mesma tarefa pode ser designada mais de um membro. Mas se eu botasse de membro e de tarefa, não dava pra ser chave primária? Ah, se do global tem duas vezes, né? Mas eu acho que foi uma falha minha, tá? É, eu botei duas tarefas com o mesmo ID. Mas não era a minha intenção, não, tá? Foi falha minha ali. A gente tinha que ter IDs diferentes, tá certo? Considerando que foi falha minha... É, eu acho... Hã? 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 Mas a data, ela é associada à tarefa. Você entendeu? Não é associada à pessoa. Então, a mesma tarefa sempre começa... Se você olhar, sempre começa na mesma data. Não tem a ver com a pessoa. Entendeu? É como se eu dissesse assim, eu tenho um cronograma de tarefas, cada tarefa começa num dia específico e é associada à tarefa. Então, isso não poderia acontecer. Tá, mas aí considerando que eu pudesse fazer essa... Eu posso, né? Fazer essa chave primária. Isso não é relacional? Isso não é relacional, concorda? Ele não está infringindo nenhum daqueles princípios do modelo relacional que a gente falou. Só que isso está incomodando algumas pessoas. Eu quero saber o que está incomodando. Repetição de nome, papel... Eu estou tendo repetições, né? Isso é a redundância. Eu estou tendo redundância. E por que é ruim ter redundância? Espaço. Mas você sabe que também é bom ter redundância em alguns casos, sabia? Tem modelos que eu vou mostrar para vocês que são assim aí, do jeito que você está vendo aí. Planilha, por exemplo, é assim. Mas tem modelos de banco de dados que são exatamente assim como vocês estão vendo. Porque redundância tem alguns casos que é positivo. Em que caso você acha que redundância poderia ser positiva? Busca de quê? O que você ganha na busca? Quando a gente falar da normalização, a gente vai entender isso. Tá. Então, a redundância é um problema. Tá certo? Redundância. É a raiz de muitos marcos. Por que redundância é ruim? Porque ocupa espaço? Sim. Mas eu tenho outros problemas da redundância. Certo? Por exemplo, consistência. Né? Tá? Tá vendo um problema de consistência aqui? Vamos ver um problema de consistência. A ID de tarefa, eu tenho tarefas com descrições diferentes para o mesmo ID. Isso é um problema de consistência. Certo? Que foi gerado pela redundância. Certo? E aí eu não tenho nem mais como saber qual é a que está certa. Tá certo? Eu não tenho como saber. Mas tem um problema aí. Por causa da redundância. A redundância gera inconsistência. Então, quais são as vantagens e as desvantagens? Então, o Ramakrishna fala que a redundância é a raiz de vários males. E realmente é. Certo? Por exemplo, a gente poderia estabelecer algumas medidas de qualidade. Qual é a semântica dos atributos? A semântica clara dos atributos. A redução de informações redundantes. Então, não ter muitas informações redundantes. Uma outra medida de qualidade poderia ser reduzir nulos e não permitir a geração de tuplas espúrias. A gente vai ver como o que a gente vai mostrar na aula de hoje ajuda algumas dessas coisas. Não todas. Tá certo? Principalmente o segundo e o quarto. A gente vai ver agora. Daqui pra pouco. Um pouco mais pra frente. Então, quando você tem redundância, você tem as seguintes anomalias. Existe uma anomalia chamada de inserção. Certo? O que é uma anomalia de inserção? Imaginem que naquela tabela eu quisesse inserir um membro que não tem tarefa associada. Porque o cara acabou de entrar na empresa e eu não aloquei tarefa ainda. Mas eu tenho um problema, concorda? Se eu disse que a chave primária é o ID do membro e o ID da tarefa, como eu posso inserir alguém que não tem a tarefa? Eu não ia ter como construir a minha chave primária. Certo? Ia ficar um negócio meio translocado aí. Certo? E ia ficar estranho dizer, mas essa tabela é de que, afinal? Né? Porque tem hora que é só um membro. E se eu quisesse botar só uma tarefa? Ah, eu acabei de criar uma tarefa nova, mas eu não aloquei ninguém. Como eu faço isso? Eu ia criar uma tupla de tarefas sem membro? Mas aí, novamente, eu tenho o problema da chave primária. Percebeu? Então, isso é um problema. Certo? E esse mesmo problema vai se refletir na exclusão. Por exemplo, eu tenho um cara na empresa e eu exclui todas as tarefas dele, mas ele continua na empresa. E aí? Como é que fica? Como é que é feita? Então, eu tenho um problema ali. Por exemplo, eu tenho um problema de alteração. Suponha, eu cheguei lá, peguei o nome do cara e mudei em uma das tuplas. Mudei o nome dele, ajustei. Só que o nome dele aparece em outras também. E aí? Como é que eu garanto a coisa que você tem? Certo? Tudo bem? Posso tocar? Bom, então vocês estão vendo o que isso gera? Então, muitos desses problemas, vocês visualmente foram identificando. Só que em banco de dados, a gente quer uma técnica mais formal, uma técnica, não diria formal, mas uma técnica mais estabelecida para você encontrar esses problemas. Então, não é mais, ah, eu quero saber o feeling de quem está fazendo design. Não, acaba com isso aí. Porque o feeling, geralmente, a experiência tem nos mostrado que tem muita gente que faz design porcaria. Então, como é que eu ensino as pessoas a evitar esse tipo de coisa? Para isso, eu tenho que identificar um negócio chamado dependência funcional. Então, a raiz de toda aquela questão que a gente viu ali, pode ser entendida se eu entender como os atributos dependem uns dos outros. Isso é o que a gente chama de dependência funcional. E, analisando como eles dependem uns dos outros, eu posso saber como é que eu otimizo a construção da tabela. Certo? Você entende a dependência funcional a partir da semântica dos termos. Tá certo? Então, vamos entender o que é uma dependência funcional. Primeiro, nós vamos começar com uma equaçãozinha formal. Ah, 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 um pouquinho de formalização. Já falei, hoje é dia, né? Formalização para vocês. Mas é fácil de entender isso. É bem fácil. Imagine que eu tenho x, setinha, y. Certo? Então, vocês vão entender essa expressão como existe uma dependência funcional de y em relação a x. y depende funcionalmente de x. É assim que eu entendo. Certo? Então, dependência funcional x, setinha, y. Como é que eu interpreto essa dependência funcional? Imagine que eu tenho uma tupla t1 e uma tupla t2. Certo? Tudo bem? Eu estou considerando que as duas estão na mesma relação. Certo? Estão na mesma relação. Tudo bem? A relação r. Tudo bem? O esquema r e a relação é rzinho. Então, existe uma relação r. Eu tenho uma tupla t1 e eu tenho uma tupla t2. As duas tuplas pertencem à mesma relação. E eu faço uma projeção de um atributo x para t1, ou de um atributo x para t1 e de um atributo x para t2. Se o atributo x para t1 foi igual ao atributo x para t2, sempre implicar em que o atributo y para t1 seja sempre igual ao atributo y para t2. Certo? Então, eu tenho uma dependência funcional entre os atributos x e y. Em outras palavras, se o valor de x, sempre, a igualdade do valor de x, sempre determina a igualdade do valor de y, existe uma dependência funcional de y em relação a x. É basicamente. Tá? Vamos ler isso naquela tabela que eu mostrei para vocês. Tá? A de tarefa... Não. A de membro e nome do membro. Então, a de membro seria o x. Nome do membro seria o y. Certo? Toda vez que eu tiver duas tuplas com o mesmo ID, certo? Que é o x, eu vou ter duas tuplas com o mesmo nome, que é o y. É assim? Então, existe uma dependência funcional de y em relação a x. Certo? Eu digo que x determina y. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, de uma forma informal, dadas as duas tuplas em R, se os valores de x são iguais, então os valores de y também devem ser. É isso que é uma dependência funcional. Eu digo que x determina isso. Se há uma igualdade em x, tem que haver uma igualdade em y. Então, isso é isso. Vocês já estão falando de Bagdá, né? Mas ainda não chegou nem 10 horas da manhã, galera. Aí a gente vem para normalização. Certo? O que é normalização? É um nome legal, assim, né? Vou normalizar. Então, a normalização se baseia no que a gente chama de formas normais. Eu nunca entendi na minha vida por que eles usaram essa palavra normal. Mas tudo bem. Formas normais. Então, você normaliza uma tabela quando você aplica as formas normais. Tem trocentos milhões... Não, brincadeira. Tem várias formas normais, certo? Mas eu não vou mostrar todas. Senão, a gente vai perder aí... Semanas vendo formas normais. Não, brincadeira. Mas, sim. Tem várias formas normais, mas eu só vou mostrar as principais. As outras, se vocês quiserem, vocês vão ler em algum lugar por aí. Tá? Tá bom. Eu vou mostrar as quatro primeiras. Que são as mais famosas. E aí, vocês vão perceber que, quando a gente usa as formas normais, a gente vai resolver problemas de dependência funcional e melhorar a qualidade da nossa tabela. Então, quem é a primeira forma norma? A primeira forma norma, ela é baseada na definição do modelo relacional. Ela não está... A gente não está falando de dependência funcional, né? Não. É a definição do modelo relacional. Então, para uma tabela estar na primeira forma norma, ela não pode ter atributos multivalorados, certo? E não pode ter tabelas alinhadas, certo? O que é uma tabela alinhada? É quando uma tabela é subtabela de outra tabela, certo? Por exemplo, eu poderia interpretar, se eu quisesse, esse esquema eu planifiquei. Eu botei tudo. Então, eu não tenho uma tabela alinhada aí. Você entende que tem uma tabela alinhada se você olhar e interpretar o esquema. Mas aqui, sim. Porque, de uma certa maneira, para cada registro ali, grandão, você vai ter um conjunto de registros da outra. Tem banco de dados relacionais que permitem você fazer isso, certo? Que fogem do modelo relacional padrão, que é você alinhar uma coisa na outra, tá certo? Para estar na primeira forma normal, certo? Cadê? Você não pode ter tabelas alinhadas e não pode ter tributumato de valorados. É simples assim. Então, por exemplo, como eu mostrei ali, eu nem sabia que tinha essa figura. Eu posso interpretar, e é assim que eu expresso quando eu uso os modelos relacionais que aceitam tabelas alinhadas, tá? Eu posso expressar essa tabela assim, ó. Eu tenho a tabela tarefa, alinhada a tabela membro, certo? O que significa que um registro de membro pode ter vários registros de tarefa. Isso é uma tabela alinhada, isso não é aceito na primeira forma normal. Tudo bem? Então, e a segunda forma normal? Agora, prestem atenção, por quê? Cada forma normal sempre exige que você atenda todas as anteriores. É sempre assim. Todas as anteriores, mais eu. Todas as anteriores, mais não. Não as anteriores. Eu vou ficar repetindo isso, mas assim. Para estar na segunda forma normal, você tem que estar na primeira forma normal, certo? E você não pode ter dependências parciais. O que é uma dependência parcial? Significa que eu tenho uma dependência funcional de parte da chave primária. Como assim? Vamos lá. Todo mundo tem dependência funcional da parte da chave primária. Tem que ter. Por definição, eu tenho dependência funcional de uma chave primária. Certo? Por quê? Porque, dado uma chave primária, vamos fazer a brincadeira do x, y. A brincadeira do x, y. Dado uma chave primária, x. Y tem um valor qualquer. Um valor w. Tudo bem? Se eu pegar uma outra hipotética tupla que tenha a mesma chave primária, concorda que aquele atributo tem que ter o mesmo w? Porque, no fundo, tem que ser o mesmo atributo. Concorda? Então, todo mundo tem dependência funcional da chave primária. No registro. Naquele registro. Mas o problema da segunda forma normal não é este. O problema da segunda forma normal é você não pode ter dependência funcional de parte da chave primária. Às vezes, você tem só de parte e não dela inteira. Por exemplo, vamos olhar esta tabela. Certo? Tudo bem? E aí, vamos pensar o seguinte. Aqui tem uma brincadeira muito legal de dependências funcionais. Certo? Então, vamos capturar esta imagem. Eu posso dar um Out Print Screen. E vamos para o nosso brinquedinho de riscar. Criar uma nova página. Deixa eu ver se ele cola a figura. Como é que eu colo a figura? Capturar com a câmera. Será que é assim? Vai o scan. Não, não é isso que eu quero. Não quero nada disso. Tem um negócio de inserir imagem aqui. Peraí. Eu acho que é aqui. Vocês estão vendo alguma coisa que se parece com inserir imagem? Não, né? Hã? Onde é que está? Abaixo do lado da cadeira. Mas eu tenho que salvar ele. Aqui, assim? Aham! Ah, mas aí eu tenho que salvar o carinha, né? Salvar ele no dente, né? Miseráveis. Ué. Ah, peste. Ok. Vamos pegar só a tabela, né? Edição de imagem on the fly. Ah, galera. Não sei o usuário do Infanview. Usuário sênior plus plus do Infanview. Agora, onde é que eu vou salvar isso? Vamos salvar na área de trabalho, né? Aquela velha e boa área de trabalho. Que você salva tudo. Tabela. E ainda bota esses nomes assim. Tabela! Você nunca mais na vida vai lembrar o que era aquilo, né? Pronto. Está aqui a tabela. Certo? Beleza. Agora vamos brincar de dependência funcional. Certo? A brincadeira de dependência funcional é assim, ó. Eu quero que vocês me digam quem depende de quem aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar de dependência funcional agora. Sai daí, rapaz. Eu já escolhi. Ó. Os caras que projetaram isso aqui são os bananas. Sai daqui. Vai. Isso. Pronto. Fica aqui, cara. Fica aí no cantinho. Pronto. Vamos lá. E aí? Vamos imaginar ID tarefa. Ué, que tabela foi essa que eu peguei? É a mesma. Só mudou a posição dos dois de tarefa. Ah, eu só mudei porque eu botei como se fosse ID membro e ID tarefa como se fosse chave primária, né? Se os dois estivessem juntos, na verdade. Tá? Tá. Então, vamos supor o seguinte. Nome. Depende de quem? Só de ID membro. Concorda? Esse cara só depende desse. Só tem essa dependência funcional. Tudo bem? Então, se nesta tabela, ID membro e ID tarefa são a chave primária, eu estou na segunda forma normal? Não. Não. Porque eu estou dependendo de parte da chave primária, certo? Então, olha só. Quem seria a minha chave primária? Vamos imaginar que a chave primária fosse esses dois aqui. Tá? Esses dois. Tudo bem? Então, eu só estou dependendo de um deles. Se eu dependo só de um deles, não está na segunda forma normal. Tá? Vamos pegar papel. Depende de quem o papel. A mesma pessoa sempre executa a mesma tarefa? É, né? Sempre executa o mesmo papel, vamos dizer assim, né? Não é? Se eu considerar que a mesma pessoa sempre executa o mesmo papel, até porque se você olhar aquela outra tabela, você entende isso, ó. Vamos olhar a tabela original. Tá vendo que o papel é sempre associado à pessoa? É porque... Mas, André, como é que eu vou saber isso? É como eu falei pra vocês, ó. Depende da semântica do atributo. Mas vocês estão vendo ali que o papel depende da pessoa, né? Então, ali, a dependência funcional qual é? De papel. É, aí eu deveria botar de... Deixa eu botar de vermelho também. Tá? Porque ele depende do mesmo cara. Então, esse cara depende desse cara aqui também. Não é isso? Descrição depende de quem? Descrição depende de ID da tarefa. Certo? Data de início. ID da tarefa. Quem é o único que está na segunda forma normal aqui? As horas alocadas, concorda? É o único. Porque esse é o único que depende dos dois. Então, só as horas alocadas estão na segunda forma normal. O resto, não. Tá? Entenderam? Eu não posso depender de parte da chave primária. Eu tenho que depender sempre da chave primária inteira. Tá? Para estar na segunda forma normal. Tá? Tudo bem? Terceira forma normal. Não contém dependências transitivas. O que é uma dependência transitiva? X depende de Y. E Y depende de Z. Dentro da mesma tabela. Então, eu não... Porque... Lembra que eu falei... Bom, tem que estar na segunda forma normal. E eu não posso ter dependência transitiva. Lembra que eu falei que todo mundo depende funcionalmente da chave primária? Por definição, você depende da chave primária. Certo? Só que, às vezes, você pode depender de alguém que depende da chave primária. E aí é uma dependência transitiva. Tá? Para mostrar uma dependência transitiva, eu vou ter que mostrar este exemplo aqui. Suponha o seguinte. Que está garantido, como eu estou falando aí, que não existem dois carros de mesmo modelo em marcas diferentes. Vamos supor que eu posso garantir isso. Eu garanto isso. Tá certo? Tá certo? Vocês concordam comigo que existe uma dependência funcional de marca para modelo? Entenda D como sendo modelo. O modelo determina a marca, na verdade. Certo? Ou seja, se eu disser que é Gol, eu estou determinando que é Volkswagen. Se eu disser Fiesta, eu estou determinando que é Ford. Concorda comigo? Se eu disser Santana, é Volkswagen. Não é? Não tem aí uma dependência funcional? Tem. O que significa o seguinte. Na verdade. Tá? Se eu pegasse esta tabela aqui e colocasse lá, né? Se eu pegasse esta tabela e colocasse aqui, eu teria o seguinte, ó. Ele devia ter um negócio para colar na área de transferência, né? Ó, se o pessoal da Sony estiver assistindo aí, por gentileza, vocês poderiam acrescentar neste software a possibilidade de colar na área de transferência, que é a coisa mais óbvia, esperada, num software deste porte. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos pegar a segunda tabela. Ok. Então, olha só como é que está aqui. Por que que não está na forma normal que a gente quer? Bom. Dado um certo modelo, certo? Concorda que ele depende da placa? Ele depende, né? Cada placa determina o modelo do táxi. Então, tem uma dependência funcional correta da chave primária, certo? Concorda que o ano de fabricação depende da placa? Depende, né? Então, tem uma dependência funcional correta, certo? Aí você pode dizer, mas a marca também depende da placa. Mas ela depende indiretamente. E é este o problema, tá? Ou seja, a placa, a marca depende do modelo, que depende da placa, certo? Então, é uma dependência indireta, certo? O que significa que isso não está na terceira forma normal. Tudo bem? Agora a gente vai ver como é que a gente corrige os problemas de normalização. Das formas normais. E é o que a gente chama de normalizar. Oi? No caso, a marca, ela também depende da placa diretamente. Ou não? Ela depende... Não, se você depende indiretamente, você não pode depender diretamente. Tá. É o que significa o seguinte. Eu poderia mudar o modelo e ele continuar Volkswagen, por exemplo. Ah, não. Eu mudei para a Fiesta. Ele poderia continuar Volkswagen? Mas uma dependência... Ele não poderia ter a dependência tipo a mesma placa, vai ter a mesma marca. Então, a marca depende da placa. Mas ela depende... E a linha depende do modelo também. É, mas é isso. É uma dependência? É, mas é uma dependência indireta, certo? O que significa uma dependência indireta? Significa que dentro do meu sistema, eu dependo de alguém. A depende de B, que depende de C. Aí, transitivamente, você pode dizer que ela depende. Você está fazendo uma transitividade, tá certo? Mas se você criou uma dependência funcional por transitividade, ela não está na terceira forma normal. Essa é a definição. Tá certo? Então, ou seja, você transitivamente pode dizer marca depende de placa. Pode. Porque vai atender àquela definição de dependência funcional. Certo? Vai atender àquela coisa que X determina Y. Vai atender. Certo? Só que o problema é que, além disso, eu dependo indiretamente. E isso não está na terceira forma normal. Esse é o problema. Você entendeu? Tá? Se eu se olhar, o ano de fabricação, ele não depende indiretamente. Né? Porque o modelo não determina ano de fabricação. Eu posso ter o mesmo modelo com vários anos de fabricação. Então, não tem dependência indireta. Se você pegar qualquer outro atributo, não tem dependência indireta. Mas esse tem. Aí não está na terceira forma normal. Certo? O que que essas formas normais me ajudam a identificar? Que eu preciso fazer uma normalização. Se você não atende às formas normais, significa que você precisa fazer uma normalização. Como é que você faz uma normalização? Fazendo um processo chamado decomposição. Eu quebro a minha tabela em sub-tabelas. Tá certo? De acordo com a dependência funcional. Então, por exemplo, se marca depende de modelo, eu posso criar uma tabela só relacionando modelo com marca. Só isso. E na tabela de carros lá, eu só ponho o modelo. Então, eu tirei redundância. Por que que eu tirei redundância? Eu tirei redundância por quê? Sempre que eu escrevesse gol, eu iria escrever Volkswagen. Sempre. Porque existe uma dependência funcional. Então, eu tirei redundância. Concorda? Tudo bem? Eu tirei a possibilidade de inconsistência. Por que eu tirei a possibilidade de inconsistência? Porque, se eu estou afirmando essa coisa abaixo, mas alguém colocasse gol, Ford, aí você ia dizer, mas gol é da Ford ou gol é da Volkswagen? Eu geraria inconsistência, porque não está normalizado. Porque eu tenho, certo? Redundância. Então, na hora que eu fiz isso, eu normalizei, eu coloquei na terceira forma normal, e aí eu tirei a inconsistência. Tudo bem? A mesma coisa eu poderia fazer para este cara aqui. Se eu quisesse normalizar esse cara, o que eu teria que fazer? Três tabelas. Para colocar na terceira forma normal, teria que ser três tabelas. Concorda? Quais seriam as três tabelas? Eu teria que partir, talvez, dessa aqui. Cadê? Cadê? dessa aqui. Não é isso? Ah não, peraí. Assim. Então, para normalizar esse cara aqui, o que eu teria que fazer? Vamos lá. Porque ele não está na segunda forma normal, não é isso? Então, vamos colocar esse cara na segunda forma normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar esse cara na segunda forma normal, terceira. Em todas as formas normais. Então, vamos lá. Eu teria uma tabela como? Então, a primeira tabela seria isso aqui. Não é isso? Então, isso aqui seria uma tabela. Matei uma. Tudo bem? Tá. A segunda tabela. Isso aqui, só. Né? Isso aqui seria uma T2. É isso? Uma segunda tabela. Tá. E, eu teria uma terceira tabela. Que vai ser esse cara aqui, mais o ID da tarefa, mais o ID do membro. Isso aqui geraria uma T3. Certo? Então, eu decomponho ela, tá certo? Para poder colocar nas formas normais. É assim que eu faço. Certo? Quando eu faço uma decomposição, eu tenho que ter atenção a algumas coisas. Tá certo? Então, vamos lá. Então, decompô é assim, né? Eu vou separar as tabelas. Tá. De acordo com as dependências funcionais. Ah. A quarta forma normal, é... Eu vou passar rápido assim, não me interessa muito ela, mas ela não contém dependências multivaloradas. O que é uma dependência multivalorada? A dependência multivalorada é quando eu tenho, por exemplo, Suponha que um livro tenha, é... Eu tenho ISBN, autor e assunto. Tá? Aí, autores e assuntos. Aí eu criei uma tabela que diz quem são os autores e os assuntos de um livro. Certo? Só que o problema é que aí, eu, na verdade, é assim. cada ISBN tem vários autores e tem vários assuntos. Então, isso ia gerar uma combinação. Autor 1, assunto 1. Autor 1, assunto 2. Autor 1, assunto 3. Autor 2, assunto 1. Né? Porque eu tenho, no fundo, eu tentei pegar atributos que seriam multivalorados e colocar eles juntos numa mesma tabela. Então, isso gerou o que eles chamam de dependência multivalorada. Tá certo? E isso cria redundância. Né? Porque pro mesmo autor eu teria que combinar com todos os assuntos. Né? E isso geraria uma redundância e geraria uma dependência. Ela não estaria na quarta forma normal e aí também você teria que fazer um particionamento das tabelas. Basicamente isso. E tem outras formas no mais que eu não vou mostrar. Boyscode normal form, quinta forma normal, eu não vou mostrar. Bom. Então, a decomposição é isso. Você vai pegar as dependências funcionais e você vai quebrar as taradabelas como eu fiz ali com o carro. Eu já tinha feito. Certo? Bom. Você tem que tomar cuidado quando você decompõe porque se você decompôr errado você não consegue reconstruir a tabela original a partir das tabelas que você decompôs e é isso que vai gerar tuplas espúrias que o Delio perguntou lá no começo. Tá certo? Bom. Então, isso acontece quando você não verificou corretamente a dependência funcional. Você achava que tinha, mas não tinha. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu criei uma variante daquele problema onde eu não garanto mais certo? Que tem dois carros que o modelo determina a marca. Eu não garanto mais. Então, se vocês olharem aí tá certo? Eu tenho não, aqui eu garanti. Peraí, aqui eu garanti. Certo? Então, se eu garantir como eu fiz aqui, presta atenção. Eu decompus, não é? Aí fazendo um join, garantindo, eu consigo reconstruir a tabela original. Concorda? Consigo reconstruir fazendo um join. Não é? Eu faço as projeções, eu faço um join, eu consigo reconstruir a tabela. Então, eu peguei as tabelas, eu decompus, e se eu fizer um join, eu vou ter as marcas a partir dos modelos, porque existe uma dependência funcional. Tá? Tá. Agora, vamos imaginar que eu não posso, eu achei que tinha dependência funcional, mas não tem. Ou seja, modelos podem gerar marcas diferentes. Por exemplo, eu tenho o Perua que é da Volkswagen, e eu tenho o Perua que é da Chevrolet. Agora, nesse caso, o modelo não determina mais a marca, deixou de determinar. Certo? Mas eu incorretamente achei que tinha uma dependência funcional. Aí eu decompus. O que é que vai acontecer? A segunda tabela vai ter duas vezes Perua ali, porque eu tenho, né? Concorda comigo? Quando eu fizer o join, o que é que vai acontecer? Todo lugar onde aparece Perua, ele vai fazer o join com os dois, com Volkswagen e com Chevrolet. Então, todas as tuplas que estão de verde, elas são espúrias, elas não deveriam existir. Então, se você fizer uma decomposição errada, você tem um problema na hora de recompor a tabela. É basicamente isso quando você erra a decomposição. Certo? É só isso. Então, aqui a gente acaba o terceiro assunto. Aplausos. 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 Obrigado.